Então, quarto ano, tudo bem com vocês? Agora a Tia Alessandra vai falar com vocês um pouquinho sobre artes, lá no seu livro didático, página 81, capítulo 12. O canto coral. O que é isso, professor? O canto coral é um meio de se expressar que pode despertar sensações, tanto em quem canta, quanto em quem ouve. No canto, existe tanto a possibilidade de cantar individualmente, quanto de cantar em grupo. Um grupo de pessoas cantando é formado canto coral. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em canto coral, é porque não se trata só de uma pessoa que canta, e sim de um grupo de pessoas juntos. As vozes dos coralistas são organizadas no grupo de acordo com os timbres e as extensões vocais de cada integrante. Então, olha, as vozes femininas são classificadas como As vozes masculinas são classificadas como Tenor, 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 quando são agudas, baixo, quando são graves, barítono, quando são intermediárias. Então, assim, existem essas classificações. O regente é quem conduz o coral. Então, tem uma pessoa que conduz o coral, né? E é um estudo interessante, ó. No Brasil, um dos primeiros incentivadores da prática de canto coletivo foi O compositor, maestro e educador musical Heitor Villa-Lobos. Ele tá aí na fotinha aí no seu livro. Na década de 1930, ele incentivou, nas escolas públicas, a inclusão da educação musical Por meio do canto orfeônico, formou professores de música e deu aulas de canto para estudantes de várias escolas. O ensino de música nas escolas, de educação básica, é obrigatório em todo o Brasil. Então, isso é importante que vocês saibam. Na página 84 do livro de vocês, tem atividades para que possamos realizar juntos em nossa aula online. Aí, ó, tem a cantiga popular Rosa Amarela, que é uma gracinha, com base na composição desse compositor, de Heitor Villa-Lobos, certo? Então, lá na nossa aula online, faremos o passo a passo que está aí. Já leiam, né? O passo a passo vai da letrinha A até a E e lá na nossa aula realizaremos esse passo a passo. Mas é importante que vocês já fiquem a par do que teremos que fazer na nossa aula. Combinado? Então, lá no nosso encontro online, teremos um estudo mais aprofundado sobre o canto coral. Combinado? Beijão e até lá!